O poder da repetição. Sobre isso que eu vou conversar com você nesse vídeo. A sua vida é, atualmente, vamos dizer assim, controlada pelo poder da repetição. E se você quiser mudar, ou por completo, ou alguma coisa específica, é preciso usar também o poder da repetição. Como assim, Fabrício? Eu explico aqui, né, pra você, a gente conversa aqui sobre mente subconsciente, né, sobre aquilo que você tem em sua mente, o conteúdo que você tem em sua mente, é o que você tem na sua vida. E, basicamente, a forma como as informações entram na sua mente subconsciente, as suas crenças e tal, é através da repetição. E muitas vezes, repetições que você ouviu, coisas que você ouviu lá na infância, muitas das vezes. Então, você repetiu vendo ou ouvindo determinadas coisas, tá, usando aí os cinco sentidos, mas especialmente vendo e ouvindo. E essas experiências que você foi tendo, né, e, obviamente, experienciando também, né, se emocionando e tal. Quando isso acontece repetidamente, isso cria uma impressão na sua mente subconsciente, cria uma ideia, uma visão de mundo, uma crença na sua mente subconsciente. E essa visão de mundo, essa crença é que cria a sua realidade. Então, você, a vida que você tem agora é devido ao poder da repetição de coisas que aconteceram, muito provavelmente, né, na infância, mas mesmo depois da vida adulta também. E se você quiser mudar a sua vida, é preciso mudar o conteúdo da sua mente subconsciente. E pra mudar o conteúdo da sua mente subconsciente, é preciso usar também a repetição. Ou seja, você ver e ouvir coisas diferentes. Ver e ouvir coisas diferentes. Mas existe, basicamente, dois tipos de repetição, tá. A primeira é a repetição forçada, né. O que é a repetição forçada? É o que a gente mais conversa aqui. Quando você se força a repetir algo, né, então usando afirmações, afirmações ou outras técnicas, você está se forçando a repetir algo. Por exemplo, né, quando você repete, eu sou próspero, ou quando você usa uma afirmação, porque eu sou tão próspero, você está se forçando a repetir. Esse é um nível, e é ótimo, e funciona muito bem. Mas existe um segundo nível, né, existe o segundo nível de repetição, que é onde efetivamente você consegue experienciar coisas diferentes. Ouvir coisas diferentes. Ter conversas diferentes. Ter conversas diferentes. E isso, por exemplo, tá, um exemplo prático mesmo. Quando você conversa, eu fiz um vídeo há um tempo atrás aqui, falando sobre algo que mudou radicalmente os meus ganhos, que foi o quê? Acostumar minha mente a pensar sobre valores altos financeiramente, tá? E basicamente, a forma como isso aconteceu foi usando, sim, também a repetição forçada, mas especialmente conversando com pessoas sobre isso. Tendo contatos com pessoas que falam sobre valores altos. Ou seja, eu não estava me forçando aquilo, repetindo. Entende? Eu estava realmente experienciando, a gente estava conversando sobre aquilo ali, e quando você conversa, né, com outras pessoas. Aqui eu estou dando um exemplo, né, sobre finanças, mas isso é absolutamente, serve para absolutamente tudo. Quando você conversa e aquilo se torna natural, repetidamente você vai fazendo aquilo, a sua mente se expande, tá? Isso é a mesma coisa, né, se for para a questão de relacionamento, se você conversar com pessoas que têm relacionamentos ótimos, ou que pelo menos estão à procura disso, é melhor, vai ser muito mais eficiente do que você simplesmente se forçar, repetir forçadamente, tá? Então, use o poder da repetição para transformar a sua vida. Se você pode hoje, se a forma que você pode usar o poder da repetição hoje é de forma forçada, é somente você mesmo fazendo, ótimo, ótimo, faça aquilo que você pode no momento. Mas, se for possível, inclusive falei sobre isso no outro vídeo, esteja em contato com conversas diferentes, converse com pessoas que têm visões diferentes, especialmente uma visão maior que a sua, né, aí independente do que for maior, como eu estou dizendo aqui, ou financeiramente, ou relacionada a relacionamentos, ou enfim, qualquer coisa que você quiser, converse com pessoas assim, essa é a forma de repetição mais eficiente que tem. Por quê? Porque ela não é forçada, porque ela não é natural. O que é forçado, a nossa mente, ela tenta impedir e muitas vezes ela consegue, porque é preciso aí uma força de vontade para continuar, mas quando é natural, ela não tem como impedir, tá certo? E falando sobre isso, sobre conversar com pessoas diferentes, né, No vídeo passado eu também falei com você do grupo de mentoria que eu lancei recentemente, que é o Agus Club, né, que é um grupo especialmente para empreendedores, tá, especialmente para empreendedores e aspirantes a empreendedores, onde a gente vai conversar ali realmente sobre estratégias, né, para aumentar, no caso de quem já tem negócio, né, como usar especialmente a internet, que é algo aqui que é o que eu mais entendo, né, como usar especialmente a internet para alavancar negócios ou para criar algo do zero. Mas a gente vai conversar sobre isso de uma forma, é, para quem realmente quer algo grande, tá? Tanto que o nome do grupo é esse, né, o Agus, é, eu acredito, né, que esse nome ele já dá uma ideia realmente do que é pessoas que querem voar alto, pessoas que querem coisas extraordinárias mesmo. Se você é uma dessas pessoas, né, e quer fazer parte, é, é óbvio, não precisa somente querer, existe um investimento envolvido, né, é importante saber isso, existe um investimento, mas não basta ter somente o investimento, é, precisa a gente conversar para ver se realmente faz sentido, tá, para você entender melhor como vai funcionar, clica no link aqui abaixo. Se você já entendeu, já viu como vai funcionar o grupo, amanhã é o último dia para você, é, mostrar o seu interesse em participar, tá, a gente vai fechar em breve, provavelmente vamos começar na próxima semana, já vamos ter o nosso primeiro encontro em grupo, né, que vai ser o encontro online e tal. Então, se você ficou interessado e não entrou em contato ainda, é, falando que você tem interesse, faça isso porque amanhã é o último dia, tá certo? E como eu disse aqui, se faz sentido isso para você, se você tiver a oportunidade de estar com pessoas que vão naturalmente, né, mudar a sua mentalidade repetindo coisas que, é, estejam fora da sua realidade, talvez hoje, ótimo, se não, se a forma que você pode fazer hoje é a forma forçada, faça isso, mas, independente da forma, use o poder da repetição para mudar a sua vida, beleza? É isso, deixa um comentário aqui, falando o que você achou, dá um like se você gostou, se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.